Segundo dia turistando pela cidade de Nova York. Eu tô muito cansada, quase não dormi a noite passada por causa de jet lag, essas coisas. Chique, né gente? E hoje eu vou conhecer um pouquinho mais da cidade. Percebi que meu inglês tá bom, quando eu consegui pedir um subway, gente. É isso, venci. Depois da minha tentativa frustrada de ver o Maluma, porque ele tava na Times Square, eu tinha visto no Instagram. Aí eu desci do trem, fui lá mó rapidão pra tentar ver ele, mas ele não tava lá, o Maluma não me deu atenção. E aí eu vim pro Central Park. E aí Tchau. Estou me sentindo num filme da Disney aqui no Central Park, Ibirapuera, o novo Ibirapuera. Tchau. 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 Gente, o perrengue que eu passei, pelo amor de Deus. Eu tava lá, perto do... Ai, como que é o nome? Central Park, e aí um cara super esquisito começou a, tipo, falar comigo, sabe? E aí eu saindo, mano, eu não queria falar com ele, e aí ele começou a falar mal do meu inglês, mano. Ai, ai, stop. E aí, tipo, daí eu colei num casal e falei, gente, deixa eu ficar aqui, porque tem um cara estranho me seguindo. Aí eu fiquei lá um tempo, aí quando ele saiu, tipo, eu tava sem bateria quase, eu tava com 15%. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque, mano, eu tinha que fazer todo o rolê com o trem, e sem o celular eu não consigo fazer nada, porque eu já sou partida com o celular, imagina assim. Aí, beleza. Daí, tipo, minha bateria começou a ficar 14%, 13%, 12%, e eu desesperada ainda aqui na cidade de Nova York. Aí eu falei, mano, vou comprar um carregador, sei lá, e, tipo, eu trouxe um carregador portátil, mas não tá funcionando. E aí eu comecei a ficar desesperada, desesperada. Entrei numas lojas pra ver se tinha carregador portátil, né, pra eu comprar e já carregar. Só que daí, gente, eu tava na Target, lá tem um lugar pra você carregar o seu celular de graça. E aí, mano, nossa, foi uma, juro, foi uma bênção isso, gente. E aí eu deixei meu celular lá um pouco e fiquei rodando a Target, rodando, só que demora muito pra carregar lá. E aí agora eu tô com 50%, e vou até a Times Square pra dar um rolê. Ai, gente, cada perrengue chique. Um, we have one more theater, but we'll do it from here. Aqui deu a maior chuva, fiquei presa, mas agora só tá a chuva escando, tô indo embora. Ai, tô muito feliz, gente, já chorei. Esperando o metrô. Peguei o trem, só tem eu aqui, gente, nesse vagão, né, não sei no Google. Meu aplicativo que calculou o tanto que eu andei no dia, tá dando uns 30 mil passos. Mano, eu andei muito hoje, eu tô muito cansada. E agora já é a noite, já é umas 9h30. E eu só quero chegar em casa. Uma hora dessas, 10h da noite, eu peguei no trem errado. Ai, não, gente, tive que parar aqui, ó, em outra estação. Porque, tipo assim, era o trem certo que eu peguei, mas ele só parava em algumas estações. E como eu não tenho muita sorte, não vai parar na estação que eu tenho que descer. Então eu vou ter que pegar o próximo. Nossa, gente, é isso, perrengue. Finalmente cheguei na minha estação, agora vou buscar meu carro. Gente, que confusão pra vir embora. Mano, eu não vou mais fazer isso, eu devia vir tão tarde sozinha. Mano, a bateria do celular ia acabar. Eu tava desesperada já, tipo, tinha pego o trem errado. Nossa, gente, não façam isso. Mas, gente, não façam isso.